Você não vai perder uma oportunidade quando você está em um país de língua francesa e deixar passar a sua viagem não entrando em lugar nenhum porque você não quer que ninguém venha falar com você. Então quando você aprende a dizer essa frase, você vai conseguir se sentir um pouco mais tranquilo. Entrar nas lojas, dar uma olhada e não vai acontecer nada de mais. Salut à tous et à toutes. Isso aí, ele é bienvenu. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Sete frases essenciais em francês. Paula está falando que são sete frases essenciais direto do fonte. Como a gente está aqui na França, são coisas assim que não é um discurso. É o que a gente sente aqui diretamente da França que você precisa saber para você conseguir se virar melhor em francês. A primeira frase que eu quero mostrar para você que vai ser uma frase essencial na sua comunicação em francês. Então a primeira frase que eu gostaria que você memorizasse, não memorizasse, mas de fato começasse a usar é a frase Excusez-moi, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Excusez-moi, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Excusez-moi, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? E simplesmente essa frase significa Me desculpe, você pode me ajudar, por favor? Eu queria que você fizesse um exercício que é colocar a mão na massa agora. A língua em ação e a mão na massa. Você vai pegar uma paneta, um papel, de preferência o seu caderno, e vai tentar escrever como que você escreveria essa mesma frase pensando nos sons do português. Eu vou repetir. Excusez-moi, excusez-moi, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? A frase, como eu disse, significa Me desculpe, você pode me ajudar, por favor? E nela a gente já vê essa característica cultural. A gente vê que dentro dessa frase a gente usa, por exemplo, o vous, né? A penúltima palavra que você encontra aqui e a terceira palavra também, logo depois da vírgula. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Então esse uso do vous é uma coisa essencial. Como que você escreveria esses sons? E aí essa é uma frase que as pessoas usam o tempo todo, né, Paulo? O tempo todo. Às vezes, principalmente a estrutura da frase. O que isso aqui significa a estrutura da frase? Você precisar usar esse excusez-moi pra começar a falar com alguém. Presta atenção, não é excusez-moi, excusez-moi, mas é excusez-moi, excusez-moi. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Uma diferença sutil na pronúncia. Aliás, essa semana a gente vai ter uma aula de pronúncia. Mas uma diferença sutil na pronúncia vai fazer uma diferença total na forma como a pessoa recebe essa frase de você. Se você tá sendo impositivo, faltando com respeito, ou se você tá sendo uma pessoa que tá com bastante respeito pela outra. E, portanto, a pessoa provavelmente vai te ajudar com mais boa vontade. Se você tá só ouvindo, aproveita e repete comigo. Por isso que eu falei que você ia colocar a sua língua em ação aí. Isso se trata de você começar a preparar a sua musculatura e mesmo que você esteja pensando meu Deus, eu não consigo, não consigo falar nada. Eu tenho medo, que difícil repetir isso. Eu quero que você brinque de pelo menos repetir um som igual ao que eu tô fazendo. Ou o mais parecido possível. Não importa se você vai errar ou não. Segunda frase. É uma frase pra quando você quer fazer mais amizades em francês. Quando você quer se aproximar um pouco mais das pessoas. Aí você vai poder e precisar falar frases como essa base icona aqui, que normalmente é uma das primeiras coisas que a gente aprende a falar em um idioma estrangeiro. Que no caso é Bom dia! Bonjour! Bonjour! Je m'appelle Elisa. Et vous? Bonjour! Je m'appelle Elisa. Et vous? Olá! Eu me chamo Elisa. E você? Bonjour! Je m'appelle Elisa. Et vous? Presta atenção. Quando a gente fala mais ágilmente, a gente não fala assim daquela forma quadrada como em escolas tradicionais às vezes ensinam, né? Je m'appelle Elisa. A gente acaba grudando. E aqui eu tô lembrando de um comentário que o Paulo fez aqui esses dias. Ele falou assim Parece que todas as francesas têm a mesma voz. Por que que dá essa sensação? Porque ao falar rápido elas articulam um pouco. E aí elas falam assim, ó Je m'appelle Elisa. Je m'appelle Elisa. Mas a voz acaba ficando até um pouco anasalada. Se você quer realmente refinar sua pronúncia tenta começar a pegar essa musicalidade. Se você tá começando do absoluto zero não se preocupe com isso neste momento. Você vai começar com entender os sons da língua francesa e reproduzir esses sons primeiro. Então, Bonjour! Je m'appelle Elisa. Et vous? E aí você aproveita e responde aqui. Você vai falar o seu nome nesses três pontinhos que eu coloquei aqui é o seu nome que vai entrar. Bonjour! Je m'appelle... Super! Se meu irmão estivesse aqui e se cada um estivesse aqui eu ia falar pra essas pessoas falarem também as suas frases. Mas você pode repetir agora junto comigo. Bonjour! Je m'appelle Juliana. Et vous? Bonjour! Je m'appelle Mariana. Et vous? Bonjour! Je m'appelle Cicero. Et vous? Bonjour! Je m'appelle Gerson. Et vous? Bonjour! Je m'appelle Leticia. E por aí vai. Terceira frase que eu gostaria de apresentar pra vocês. A frase é a seguinte. Bonjour! Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Bonjour! Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Então eu coloquei un ou une porque dependendo da palavra que vem depois vai ser uma palavra feminina ou masculina. Un croissant, uma baguette. Un croissant, une baguette. Mas a estrutura da frase é sempre a mesma. Eu vou falar bonjour, vou chegar cumprimentando e isso é essencial na cultura francesa. Se você chegar só pedindo as pessoas vão achar que você está sendo extremamente mal educado. Inclusive, né, Paulo? Vão te receber mal. Vão olhar feio pra você e vão te atender pior. O que reforça aquela característica estereotipada de que francês é mal educado. Na verdade, quem está sendo mal educado é a primeira pessoa que chegou e nem um bom dia não deu. Aí a pessoa chega, então você chega na padaria, no guichê do metrô, no guichê pra comprar uma entrada pro museu, em qualquer lugar e diz bonjour, je voudrais, eu gostaria, je voudrais, un, ou eu gostaria un ou uma, un, une baguette, un croissant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, por favor. Então a gente começa a ter essa estrutura muito clara que se repete que eu preciso começar cumprimentando e terminar agradecendo. Começar me desculpando, terminar agradecendo. E sempre isso vai se repetir nas frases comunicativas numa situação que você não conheça tanta pessoa em situação em francês, em qualquer lugar. Daqui a pouco. Agora, vamos à próxima. Essa, essa aqui eu gostei demais, eu vou deixar ela por último. Tem uma frase que o Paulo adora, que eu ensinei pra ele a primeira vez que ele veio e toda vez que ele vem ele usa, mas não é essa aqui ainda, é a próxima que eu vou usar. Essa daqui é importantérrima, tá? combien ça coûte, s'il vous plaît? Você chega aqui na França, pode ser em Paris, pode ser em outra cidade, se você chega na Bélgica, no Canadá, em países de língua francesa em geral, você vai precisar perguntar o preço das coisas. Pode ser um coração, um baguete, pode ser uma roupa, pode ser um chapéu, pode ser um livro, pode ser uma entrada no museu, o que quer que seja, mas você vai precisar dessa frase. E essa frase é, bonjour, mesma estrutura, começa com bonjour, termina com s'il vous plaît. E o que a gente muda é o recheio, é o meio. Então, como se fosse um sanduíche, o pão é sempre o mesmo, sempre tem pão nas duas pontas. O que é o pão do francês? O pão é bonjour, ou bonsoir, e do outro lado, s'il vous plaît, s'il vous plaît, excusez-moi. Sempre, 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 sempre. E aí a gente vai mudar o recheio, o recheio dessa vez é qual é o preço? Qual é o preço? Ou quanto custa? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Bonjour, Combien ça coûte, s'il vous plaît? E é isso aqui, seria um caso em que você está mostrando para a pessoa alguma coisa. Combien ça coûte, s'il vous plaît? Olá, quanto custa, por favor? Combien ça coûte, s'il vous plaît? Bonjour, Combien ça coûte, s'il vous plaît? E eu falei para você anotar tanto em francês quanto também a como você pronunciaria, como você escreveria essa pronúncia no português. Então temos a frase Combien ça coûte, s'il vous plaît? E chegou a hora da frase preferida do Paulo. Uma loja também, por exemplo, ou em algum lugar que você entrou para dar só aquela olhadinha, aí já veio o garçom, já veio a atendente perguntar se você quer ajuda. E normalmente, quem é estrangeiro, essa é a hora do terror, que você quer sumir, desaparecer. Mas não. Ao invés de você querer sumir, desaparecer, simplesmente começa você dizer a frase que significa só dando uma olhada, muito obrigada. Você está sendo educado e você está explicando para a pessoa que você está dando só uma olhadinha, porque você não necessariamente precisa querer comprar tudo de todos os lugares em que você entra. Então vamos repetir comigo esta frase que eu sei que ela é um desafio um pouco maior, né? Nível hardcore aqui. Nossa, essa frase salvou a minha vida. Eu sou bicho do mato, não sei se alguém mais, quem é bicho do mato que quando entra numa loja vem alguém falar dá um desespero, ainda mais em francês. O Paulo já em português seria assim, aí em francês parece que ele quer fugir do lugar. Só que ao mesmo tempo você não vai perder uma oportunidade quando você está num país de língua francesa e deixar passar a sua viagem não entrando em lugar nenhum porque você não quer que ninguém venha falar com você. Então quando você aprende a dizer essa frase é muito simples é só você usar essa frase e você vai conseguir se sentir um pouco mais tranquilo e fazer, entrar nas lojas, dar uma olhada e não vai acontecer nada de mais, né? Je jette, jette significa eu jogo, mas é meio estranho isso, mas a gente fala a expressão je t'enco d'ai, dar uma olhada. Je jette juste enco d'ai. O que é esse juste? Significa apenas. Eu estou apenas, eu estou só, estou apenas dando uma olhada. je jette juste enco d'ai. E é claro que para você falar rapidamente essa frase você vai ter que dar uma treinada porque você não vai sair falando je jette juste enco d'ai, je jette juste enco d'ai de primeira. Você vai ter que treinar. Então separe a palavra jette da palavra justo para uma pequena respiração para você ganhar tempo e se preparar para a segunda palavra. Je jette juste enco d'ai. Merci. Eu só estou dando uma olhada. Je jette juste enco d'ai. Na verdade as duas últimas frases é uma inversão. É coisas que as pessoas falam muito e que você precisa entender porque se você não entende no começo as primeiras vezes que o Paulo tinha ele me perguntava não, o que que é isso? Eu achava estranho isso. Para mim é normal porque eu sou franco-brasileira. Então eu cresci com o francês e o português a minha vida toda. E portanto estou habituada, né? Os meus ouvidos estão habituados. Mas quando alguém fala rápido isso e você não sabe o que é você pode levar um susto no primeiro momento. Então já vou te ensinar esta frase que é por exemplo vou dar um exemplo você estava na loja você comprou alguma coisa e aí a pessoa simplesmente responde para você na hora que você vai pagar você chegou lá no caixa ela fala Só que ela fala rápido isso e aí fica assim Estou repetindo várias vezes a mesma coisa E ainda dão uma cantadinha assim Normalmente eles vão colocar um silvio aqui no final, tá? Ou podem colocar também um bonjour no começo Aí você fica assim Ai meu Deus que que é isso? Então quando ela fala quer dizer que o valor que você precisa pagar é de 4 euros 4 euros Aí eu fiz um número só para dar um nó na sua cabeça mesmo 4 euros 4 euros e 80 centavos Perceba que em português eu falo 4 euros e 80 centavos Eu sou clara Ou então eu falo 4 euros e 80 Em francês a gente simplesmente usa a palavra euro euros para separar o que é valor inteiro dos centavos Então eu falo 4 euros 4 euros 4 euros 4 euros 4 euros e 10 4 euros 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 E por aí vai Então o que você precisa entender são os números é claro Mas é também essa estrutura Savou fará Savou fará fará para você Será para você É o valor que aquilo custará para você Savou fará 4 euros que é trovan Savou 4 euros que é trovan E verão Vamos ver aqui a nossa primeira frase que é num contexto bastante parecido Quando você chegou num caixa num supermercado do que quer que seja Passaram já os itens Antes dela te falar a frase anterior A pessoa que trabalha no caixa vai provavelmente te falar mais uma coisa Que é É avec ceci Ou ela vai falar Sous ratou É avec ceci Sous ratou Sous ratou O que significam essas duas frases? Você vai ver que são muito parecidinhas É avec ceci Significa E com isto Ou seja O nosso famoso E o que mais E o que mais É avec ceci É avec ceci Tinha uma amiga minha que achava que era É avec ceci Que falavam Com que é com salsicha Com salsicha Ela fala Por que que toda eu pergunto se quer com salsicha As coisas É avec ceci Ceci Significa Isto aqui E com isto Você quer levar mais alguma coisa É avec ceci Ou ainda A pessoa vai dizer Então Sous ratou Sous ratou Será tudo? Você quer mais alguma coisa? As duas frases são a mesma Só de formas diferentes de dizer E se você fica muito viciado em traduzir O que que acontece? Você só aprende de uma forma Como se um equivalesse a um Um equivalesse a um E aqui eu estou te dando a prova de que duas frases podem querer dizer a mesma coisa A pessoa pode dizer uma ou outra Ou a pessoa pode dizer uma e você escolheu levar um chiclete a mais e aí depois dizer a outra E se você não tem essa percepção antes Se você não tem esse conhecimento antes Você fica perdido na hora da comunicação Então Foco lá E avec ceci Ou ainda Sous ratou E avec ceci Sous ratou Para quando a pessoa pergunta se você quer levar mais alguma coisa Mas essas são frases essenciais Você só vai conseguir viver melhor uma experiência em francês quando você consegue ter um entendimento sobre as frases como essa Essas na verdade Essas E aí E aí E aí Obrigado.